Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Lidiana de Oliveira da Ateliê Doce. Vamos lá para mais uma decoração. Hoje a gente vai fazer uma decoração tão linda, gente. Decoração simples, né? Como a maioria dos bolos que eu faço aqui de decoração simples, super tranquila de fazer e essa aí não fugiu, né? É um bolo dourado e branco com flores artificiais. Lindo, gente. Vocês vão ver aí. Eu já tô aí já trabalhando aí com o chantilly, né? Vocês repararam, né, que eu fiz a selagem aí, fiz a blindagem com a ganache. Eu tenho feito, gente, a maioria dos meus bolos eu tenho feito a blindagem. Primeiro porque era um bolo grande, eu me sinto mais segura. Segundo que ele ia para um pouquinho longe e terceiro por causa da quentura. Tava muito quente, né? Aqui em Natal tá muito quente e foi para uma festa durante o dia. Então, assim, o bolo ia ficar exposto ao calor. Então, assim, eu tenho muito receio, né, de trabalhar com bolos correndo risco, né? Então, a gente é melhor pecar pelo excesso, né? Então, gente, eu coloquei todo o chantilly branco mesmo, peguei a minha espátula decorativa, eu tô usando essa. Eu tenho um kit, eu tô usando essa, tá? Mas essa espátula decorativa tá muito fácil de achar, gente, em loja de confeitaria, de produtos de confeitaria. Eu semana passada eu fui numa loja, numa não, eu fui em três lojas diferentes, né, ver outras coisas e todas elas eu achei essas espátulas. Então, assim, tá muito fácil de achar, né, assim, é claro que se você quiser, você pode comprar pela internet, mas em loja de confeitaria tá super fácil de achar. Então, eu acho que é uma boa, né, você comprar na sua cidade do que você pagar frete, né? Mas tá super fácil. Então, assim, se vocês tiverem interesse, dá uma passada aí na loja de confeitaria aí que tem na sua cidade, dá uma olhadinha que eu acho, né, eu acredito que vocês vão achar com facilidade, tá bom? Então, gente, sem muito segredo, né, fiz aí o trabalho. Esse meu chantilly, ele tá estabilizado com pó pra glácer real, hidratei com leite condensado, é... e foi isso, tá? Eu estabilizo também todos os bolos e é com chantilly estabilizado. Principalmente nessa época, né, que tá muito quente, né, e como eu falei, esse bolo foi pra... foi pra um almoço, né, acredito, porque a cliente queria o bolo pra... pras 13 horas. Então, ele ia ficar ali exposto ao calor, né, e tudo. Então, eu não abusei, né, eu exagerei aí na segurança pra não correr nenhum risco, né, de acontecer aí alguma coisa. Mas é isso, tá, gente? Agora eu peguei o meu pincel, né, esse pincel de silicone. Eu uso somente pra isso, gente, né, é o trabalho que eu faço com esse pincel, tá? Dou esse trabalho aí em cima, né, lindo. E agora, gente, eu pego o meu... a minha bombinha. Esse... esse pó aí foi o dourado verdadeiro. É... misturei com álcool de cereais, no caso eu... aquela solução alcoólica, né, e misturei os dois e tô passando aí, gente, da metade pra... um pouquinho pra cima, né, assim, eu queria colocar mesmo somente na parte de cima, é... que era conforme a cliente queria, né, a cliente me mandou uma foto. Na verdade, eu trabalho assim, gente, eu pego várias fotos, deixo claro pra cliente, olha, esse trabalho aqui é o meu, né, e mando as fotos pra ela. E depois eu falo assim, olha, eu vou pegar alguns modelos dourado e branco, né, que é o que você quer, que é o que o cliente quer. É... você dá uma olhada, mas esses bolos não são meus, então assim, pode acontecer de ficar diferente, eu deixo isso tudo claro pra cliente, tá? Então foi isso que aconteceu, ela queria um bolo que eu peguei na internet e eu falei com ela, olha, vou fazer parecido, mas não tem como ficar igual, até os meus que eu faço não dá pra ficar igual, né, porque é muito personalizado, né. É... então foi isso, tá? Aí do dourado, depois eu peguei o glitter dourado e passei aí em cima do dourado, tá? Usei somente o glitter, tá? O glitter dourado, sem óculos de cereais, sem nada. E você percebeu que ele ficou mais brilhoso? Ele deu um efeito bem legal, ficou bem bonito. E agora eu peguei as minhas flores artificiais e tô aplicando aí no bolo. Essas flores foram higienizadas, é muito importante que você lave essas flores, né, pra que ele seja aplicado no bolo. e foi isso aí que eu fiz, tá? Tô aplicando. Eu compro ele no raminho, corto ele, dou uma lavadinha, né, lavo ele, higienizo e espero secar. Normalmente eu faço isso um dia antes, né, e coloco ele num potinho fechado, né, depois que seca, né, e aí eu tô aplicando, né, aí a... já ele já lavadinho e ficou lindo, gente. E aí, é isso, tá? Coloquei o topper, né, esse topper não é do papel fotográfico, tô acostumado, isso aí eu mandei fazer, tá? Ele é feito na máquina de corte e ficou assim, esse resultado maravilhoso, gente, ficou muito lindo. Ficou aí bem legal, crente satisfeita, graças a Deus, e eu espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, gente, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!